Bom, eu queria dizer que esse momento político que a gente vive no Brasil é um dos momentos mais importantes para os estudantes brasileiros. E o dia 11 de agosto, que também é aniversário da Uni, nós vamos completar 83 anos a União Nacional dos Estudantes, é um dia para a gente celebrar na luta. Porque os estudantes foram às ruas no mês de maio para defender a educação e demonstraram que, mais uma vez, vão ser atores importantes na resistência pela nossa democracia, pela nossa universidade. Então, eu queria saudar a todos os estudantes que constroem o presente desse país através das suas pesquisas, dos seus projetos de extensão, dos seus estágios, do trabalho que desempenham na universidade, mas que são também o futuro do nosso país e que, por isso, exigem respeito do nosso governo, exigem respeito do nosso povo mas, sobretudo, também devem respeitar o nosso povo e ao nosso país contribuindo para a nossa sociedade e para o desenvolvimento justo e social desse Brasil tão bonito que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente consegue obter na universidade e defender esse que é um bem tão precioso para o nosso país, a Universidade Pública e os estudantes brasileiros.